O Orquideiro Imperial tem tradição em produção de mudas de catuleia, híbridos e espécies de flor grande. Mas a gente não esquece das pequenininhas não, porque elas também têm o charme. Então, acompanha a gente nesse vídeo, nós vamos mostrar uma série de micro-orquídeas interessantes para o seu cultivo. Então vamos começar a limpar a mesa, vamos tirar as grandonas de cena. Ó, BLC Dorotioca vai sair de cena para dar espaço para as micros. Aqui ó, Volcano Tric, é uma planta bem interessante, mas ela não chega a ser uma micro-orquídea. Então ela e a irmãzinha dela vão deixar a mesa também, para a gente poder falar de micros. Ó, mais uma Volcano Tric, a mesa estava bem colorida, com bastante Volcano Tric, hein? Aqui nós temos a Twent for Karate, uma planta amarela quase totalmente concolor. O que a gente chama de concolor? É quando a flor tem a mesma cor do início ao fim. Por exemplo, se ela só fosse amarela, se ela só tivesse esse tom de amarelo, seria uma amarela com color. Vai dar um espacinho para a gente na mesa também. E agora sim, agora nós vamos começar com as estrelas desses vídeos. São aqui ó, as micro-orquídeas, né? As mini-orquídeas. Esse é um Oncidio Twinkle Head Flare, ou Wine Flare, tá? É uma planta belíssima, é um Oncidio, né? Uma planta de porte pequeno. Nesse caso, nós fixamos ela numa daquelas garrafinhas, daqueles paus de barro, ó. Aqui no detalhe a gente começa a observar o enraizamento da planta. E ela produz, além dela ser uma planta de porte pequeno, ela produz flores pequenas também. E os três principais clones dessa planta são vinho, amarelo e branco. É uma excelente opção, não só para você cultivar no pau de barro, na garrafinha de barro, mas no lequinho de madeira, no vazinho, em toquinhos de madeira. Ela enche de flor, ela carrega de flor, entossera muito rapidamente e você também consegue fazer divisões. Vamos à próxima. Esse poderia ser chamado de chuva de ouro. Aliás, é legal a gente fazer um parêntese, que esses nomes que são dados às orquídeas são apelidos, na verdade, né? Isso pode variar de uma região para outra, tá? Então esse aqui é um Oncidio, do grupo lá daquelas chuvas de ouro. Já não é uma planta tão pequena como o Oncidio Twinkle, que nós mostramos anteriormente. É uma planta de porte um pouquinho maior. Produz uma haste mais longa, uma haste que fica bem soltinha, mais longa, com flores amarelinhas em cacho. É uma planta bem interessante, mas é uma planta que, em geral, gosta de um clima um pouquinho mais ameno, de um clima um pouquinho mais fresco. No clima quente, como por exemplo aqui na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, nós conseguimos cultivar esta planta, mas ela nunca chega a um vigor pleno. Ela sempre fica naquele reme-reme, vai-não-vai, mas ainda assim a gente consegue aí uma boa florada. Oncidio obrisato. Celogine. A Celogine não é exatamente uma micro-orquídea, mas é uma planta de porte pequeno, é uma planta belíssima, e nós trouxemos ela para chamar a atenção para vocês de onde ela solta, de onde ela emite a haste de flor dela. Está aqui de dentro do bulbo novo. O bulbo entra em formação, quando ele começa a abrir as folhinhas, sai a haste de flor dela. Está aqui. Ela perdeu, ela solta as folhas, isso é um processo mais ou menos natural da Celogine, ela perdeu as folhas desses bulbos, mas os bulbos continuam bem hidratadinhos e está aqui mostrando força e vigor com nova brotação, os novos brotos vindo aqui também, que vão seguir a mesma sequência desse anterior aqui. Eles, quando estiverem mais ou menos nessa altura, eles emitem uma haste de flor também muito bacana. Mas é uma planta para você também escolher um cantinho mais fresquinho do seu orquidário, tá? Em algumas épocas do ano, ela chega a ser molhada todos os dias, mesmo que instalada em vaso. Ela gosta de um pouquinho mais de umidade. Vamos para a próxima. São verdadeiras joias da natureza. Dinema polibulbon. Essa planta é linda, ela forma torcerinhas muito rapidamente, ela tem uma florada, uma floração muito intensa, e as flores são realmente pequenininhas, gente. Olha ela aqui na pontinha do meu dedo, ó. Simplicidade, beleza, leveza, facilidade de cultivo. Também gosta de um cantinho mais fresquinho no orquidário, tá? Bastante luminosidade, sim, mas um cantinho mais fresquinho. Se a sua opção for por instalar em lequinhos de madeira ou em toquinhos de madeira, molhe todo dia. É uma planta de fácil cultivo, ela não é uma planta muito melindrosa, não. E é muito riquinha. Não dificilmente, né, é relativamente fácil a gente encontrar essas plantas sendo premiadas em exposições afora, em função dos seus conjuntos. O pessoal vai cultivando essa planta, ela fica uma verdadeira bola, e quando tá essa bola, tá em floração, fica esse espetáculo que vocês estão vendo aqui agora. Dentro do labelo, vocês vão observar uma manchinha amarelinha toda pintalgadinha em volta, ó. Olha que coisa linda. Dinema polibulbom. Aqui tá uma boa dica de cultivo pro seu orquidário. Então, se você ainda não tem, bota na sua lista de desejos. Quando tiver um tempinho, acesse o nosso site, orquidarioimperial.com, que você vai encontrar a Dinema polibulbom lá. E não é só a Dinema polibulbom, não. Você vai encontrar também a Locartia lunifera. Olha só que plantinha belíssima. Primeiro, o vegetal em si, né? Vamos olhar o vegetal. Ó, o vegetal, ele é muito interessante. Ele não tem aquela configuração de bulbo, pseudobulbo, ou só de folhas. Olha só. A estrutura vegetal dessa planta é muito interessante. Olha essa florzinha. Em um dos bulbos, você tem a florzinha. No outro bulbo, você tem a cápsula de semente. Muito pequenininha também, tá vendo? Tá curioso com relação a cápsula de semente? Acesse o nosso canal, a playlist do nosso canal, que vocês vão ver aí uma série de vídeos falando sobre sementes de orquídeas, como germinar essas sementes, etc. Inclusive, alertando com relação a alguns golpes que existem no mercado. Então, Locartia lunifera. Bota ela na sua lista de desejos também. Vale a pena. Bulbofilo miniatum. Os bulbofilos, eles são conhecidos por, na sua maioria, apresentarem flores bem pequenininhas. vegetal pequeno e flor pequena. Gente, olha o tamanho dessa planta. O tamanho desse pseudobulbo. Olha aqui, a proporção com os meus dedos e as folhas. É uma planta muito pequenininha. E uma haste incrível. Aqui, tudo que vocês estão vendo aqui na parte de cima, tudo isso aqui são botõezinhos. E a flor começando a abrir. Eu não sei se no vídeo a gente vai conseguir captar, mas o labelo dela é todo frangeadinho, cheio de pelinhos. Eu vou colocar aqui em cima uma foto bem em detalhe da flor do Bulbofilo miniato. Planta de fácil cultivo. Gosta de bastante umidade. É muito facilmente cultivada tanto em lequinhos como toquinho de madeira. E também em vasos. Pode ser de cerâmica, pode ser o vaso plástico. Pode ser molhada mais frequentemente também. E ela, quando está uma tosseirinha, ela emite 5, 10, 15, 20 hastes dessa simultaneamente. Gente, é muito lindo. Então, também é uma das plantas que eu costumo chamar de top 10 das micros, para você ter na sua coleção. Ela pode emitir florada, até duas floradas no ano, uma facilmente, mas até duas floradas se bem cultivadinha. E é uma planta de fácil cultivo. Então, Bulbofilo miniato. Anota ela na sua lista. Não deixa de conquistar isso, não. Existem orquídeas menores do que a que eu vou mostrar agora. Mas essa, sem dúvida alguma, é bem pequenininha. E eu vou mostrar para vocês o vegetal e a flor. Vamos começar pela flor? Está aqui, olha. Vou colocar o meu polegar. Olha o tamanzinho dessa flor, gente. Eu não sei se a nossa câmera vai conseguir pegar todos os detalhes dela. Até porque eu estou tremendo bastante também. E olha o tamanho dessa planta. A planta é muito pequenininha e está toda carregadinha de hastes de flor, olha. E curiosidade interessante. Olha como ela foi plantada. Ela foi plantada numa cabacinha. Então, nós achamos aí uma cabacinha, furamos a parte de baixo dessa cabacinha, e instalamos aqui um pleurotales. Essas plantas não são tão comerciais, tá? É um pouquinho mais difícil você encontrar. Eu não tenho dela à venda no nosso site. Mas eu achei interessante chamar a atenção dessa planta, da pleurotales, para mostrar para vocês que o detalhe, a beleza pode estar no detalhe. É uma planta de fácil cultivo. Ela você cultiva desde ambientes um pouco mais secos, até ambientes com uma umidade relativa do ar mais elevada. E aqui está uma curiosidade de cultivo de planta e de cultivo, porque nós não usamos nenhum dos materiais que nós já chamamos a atenção aqui nos vídeos. Nós usamos aí uma cabacinha. E ficou um conjuntinho bem bonitinho. Meus amigos, eu espero que a gente tenha atingido o objetivo desse vídeo, que era mostrar a beleza, a delicadeza das micro-orquídeas. Tenham uma ótima semana. E não esqueçam, respeitem a natureza. Não vamos comprar plantas coletadas, não vamos coletar planta na natureza. Em primeiro lugar, é crime. Em segundo lugar, é um respeito que eu e que você devemos à natureza. Música 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 Música